Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespon, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, velho, se inscreve aqui embaixo E também deixa o like se você gostar desse vídeo, porque meu parceiro chegou o dia de mais uma trollagem Só que dessa vez vai ser uma trollagem um pouco diferente do que a gente tá habituado de ver aqui no canal, tá certo? Como que essa parada vai funcionar? Hoje eu vou jogar com vocês, na verdade, eu e o Bigodon A gente vai jogar um jogo chamado Guardians Arena, que é um jogo muito da hora Que lembra aí uma mistura de Clash Royale junto com League of Legends, beleza? Eu e o Bigodon, velho, a gente já tá jogando esse jogo faz algumas horas E ninguém, teoricamente, deveria ter colocado gema no jogo Só que eu resolvi fazer uma brincadeira com ele Eu coloquei 10 mil gemas e ele não faz a menor ideia E a gente, velho, combinou de fazer um X1 em vídeo valendo um jantar Exatamente, eu sei que o prêmio é meio besteira, mas não importa Eu só quero ganhar dele aqui ao vivo Na verdade, o que que acontece? A gente já jogou algumas vezes e todas eu consegui ganhar, tá bom? Então mesmo sem gemas, eu acho que eu me garantia contra o Bigodon Só que a ideia é fazer uma zoeirinha um pouco a mais, tá certo? E se você gostar do jogo, cara, não esquece que o link tá na descrição É só entrar e baixar de graça Que é bem provável que ele vai funcionar no teu celular, beleza? Vamos lá então, velho, vai começar agora o vídeo Olá, Bigodon, tudo bom? Tudo certo com o senhor, rapaz, como é que tá a vida? Tá tudo bem, tudo beleza? Vamos lá, velho, eu e o Bigodon hoje, a gente vai tá jogando um jogo diferente aqui no canal Que é um jogo, basicamente uma mistura, né, Bigodon? De Clash Royale com League of Legends, beleza? Se tu gosta de LoL e de Clash Royale, é bem provável que tu vá se identificar com o jogo E o link pra baixar ele vai tá na descrição Só que dessa vez, o bagulho vai ser diferente, né, mesmo? Como que vai ser? Como que vai ser? A gente vai fazer uma aposta, um X1 valendo uma janta Exatamente, porque o que que acontece? O que que acontece? A gente tá na praia e aqui ninguém sabe cozinhar Então a gente sempre come fora, beleza? E tem um restaurante que a gente curte pra caramba Então vai valer hoje, num X1, um jantar no restaurante Eu vou sair duro desse negócio, rapaz O que que acontece? A gente jogou algumas vezes, o Bigodon perdeu todas, beleza? Só que é um pouco injusto, velho, porque eu já sou um pouquinho mais experiente no jogo Tá? Eu já tô aqui com 640 troféus Enquanto o Bigodon tá com 300, tá bom? Então eu já joguei mais partidas que ele E como que funciona o jogo? Como eu falei pra vocês, é uma mistura de League of Legends com Clash Royale, tá certo? Então aqui vocês vão escolher um guardião, três heróis e oito cartas Vou mostrar aqui na prática, basicamente O meu guardião é a Ignita O meus heróis é o Geilen, o Stonfle e a Flora E as minhas oito cartas são essas na esquerda que vocês estão vendo, beleza? Que eu não vou mostrar pro Bigodon, porque é uma surpresa, tá certo? E cada herói, velho, tem um efeito completamente diferente Então isso dá um toque de variedade no jogo, não é mesmo, né Bigodon? Fala mais, velho, fala no vídeo Isso aí Fala no vídeo, eu tô falando um esquisito, porque tá de noite E eu não posso berratar, porque já são tipo 3 da manhã E pra galera que baixar o jogo, a gente criou um clã que é o Team Flakes, tá? O clã tá aberto, tem 50 vagas, 49 agora, não, 48 agora, porque nós somos dois Então se quiser entrar, você será muito bem-vindo Então vamos lá, Bigodon tá preparado, rapaz? Você tá ready pra tomar um pau? Vamos lá então, velho, como eu falei pra vocês A gente tem que escolher um guardião, 3 heróis e 8 cartas Eu tô ligado que pode parecer um pouco confuso Mas na verdade é muito simples Como eu falei, o jogo é muito, muito parecido com League of Legends e também Clash Royale, beleza? Que arena bonita, rapaz Que arena bonita, rapaz Mas na direita, a gente tem os 3 heróis, na esquerda, as 8 cartas, tá certo? Ô Bigodon, o que que tu vai fazer aí, mano? Ó, no momento, a gente tá fazendo tanque contra tanque Pera aí, eu vou usar o feitiço do muro de fogo, de maneira que eu consiga Tu também usou, velho? Usei também, velho Ô, cadê o respeito, Bigodon? Que que é isso, velho? Calma aí, deixa eu tacar aqui o meu venenão cabuloso E eu já vou preparar agora a minha mosqueteira aqui atrás, porque ele conseguiu matar o meu gigante Tá certo? Sacaneou, Bigodon Ai, tu zoou, velho Só que agora eu levei a melhor, beleza Tipo, o legal é tentar atrair a carta dele, o herói dele, aqui pra perto da minha torre Porque daí eu consigo matar ela e eu consigo aproveitar pra contra-atacar Fechou? Na verdade, não deu muito certo, cara Porque, tipo, eu tomei muito dano, muito mais Eu não sei como Eu tomei muito mais dano do que eu imaginei que eu ia tomar Beleza? Eu vou esperar atacar aqui atrás Pra ver se eu consigo fazer um combo mais bruto em cima do rapaz Tá preparado, Bigodon? Vou tomar uma surra, mano Eu não vou levar nada, mano, tô levando a melhor por enquanto É o pior que ele tá realmente levando a melhor Peraí, eu vou usar aqui o feitiçozão cabuloso de veneno E eu já vou preparar também o meu feitiço de fogo Caramba, mano, tô morrendo muito fácil, tô com muito papel, velho Na verdade, se ferrou, eu fiquei vivo Calma, calma Eu não sei como eu fiquei vivo, mas eu fiquei vivo Ficou vivo, mas morreu já É, morreu, beleza Na verdade, no momento ele tá levando a melhor Porque a minha torre já tomou dano pra caramba Tá certo? Tá aí aquela outra torre minha, caramba Ele nem tá notando O pior é que acontece, então tem duas torres Eu tô dando dano na torre da esquerda E o Bigodão nem tá notando E agora eu vou partir com tudo aqui pra torre da direita dele, beleza? Tá preparado pra tomar um pau, rapaz? Não, rapaz Olha essa torre da direita, agora eu quero ver muito, tu segura isso Tá certo? Pera aí Pera aí Pera aí Muro de fogo eu também tenho Também tenho Também tenho, mas calma aí, né? Ah, agora tu tá ferrado Eu vou usar a habilidade especial do herói E olha só Eu consegui além de empurrar Agora, tu tá muito ferrado Calma aí, eu vou usar a habilidade especial Não tem o Elixir Cadê o Elixir? Não tem nada Elixir, cara leva sempre Agora você derrou, velho Eu vou levar as tuas duas torres, mano Não, mano, calma aí, mano Calma aí o quê? Calma aí o quê, ó Bigodão? Eu vou fazer o quê a respeito? A facilidade, cara O que que tu vai fazer a respeito? Assim não dá Eu tô muito curioso pra entender Beleza? Calma aí, tu pro pedido Eu faço Mano, ele quase perdeu a torre do rei Dá uma olhada na vida que tem a torre Mano, tá muito ferrado, cara Eu também, que cartas são essas que tu tem, mano? É que eu falei Eu tô jogando há mais tempo que ele Ou seja, na verdade Eu nem dei tanto dano assim na torre como eu gostaria Só que na boa Eu já levei duas torres dele Ou seja, a situação tá muito boa pro meu lado É, tá com a Carolina aqui atrás A Carolina, mano? Que porcaria de nome é esse? É que tipo, como eu tô jogando há mais tempo Eu já abri muito mais baú que tu Ô, louco Que habilidade foi essa, velho? Eu fui uma... Ô, massa, né? Da hora, mano Tipo, ele vai conseguir levar minha... Não levou a torre Caramba, tem muita zarada, velho Caraca, zarado? Zarado é apelido Vou tomar três coronas Não, agora tu tá muito ferrado Ah, já era Já era Foi um prazer conhecer você Tá certo? Três coroas em cima do jovem Bigodon Galera, é o seguinte Já era pra esse vídeo estar acabado, beleza? Faz um dia, na verdade Que a gente gravou a primeira parte Só que o Bigodon Tá me enchendo o saco Que quer uma revanche Porque de acordo com ele Ele descobriu ao usar outro personagem Que ele julga ser muito melhor que o meu Isso é verdade, Bigodon? É verdade, cara Agora tu vai sofrer Vou dar um outro Ele tá me enchendo o saco o dia inteiro, tá bom? Então vamos ver Eu vou dar pra ele o gostinho da revanche Só que o que que acontece Eu também aprendi a usar melhor o meu personagem Porque eu descobri, velho Que ele tem uma habilidade especial absurda Dá uma olhada no histórico de batalhas Flexport derrotou o Bigode Flexport, seis vezes seguidas Eu dei um pau no Bigodon Eu treinei, galera Treinou agora? Vamos ver então, vai Chama aí Chama aí que esse é seu momento de se adimir Ó, eu vou dar a chance Se ele ganhar essa partida Ele não vai precisar pagar a janta Beleza? É bom que tu ganhe Tá? Então vamos lá, velho Só pra avisar pra vocês Eu descobri Que a Ignite Que é o meu guardião Ela possui uma habilidade especial Que é tipo de um golem gigante Que parece uma torre inferno do Clash Royale Caraca! Tá certo, exatamente A qual eu imagino que tu nunca deve ter visto na vida Nunca viu? É tipo um... Tu vai ver Quando eu jogar É bem provável que ele vai tomar um susto Porque além dos três heróis Ela tem esse golem E velho Ele é muito, muito apelão Beleza? Vamos lá, velho Vai começar o jogo Tá preparado? Agora Flix, power Are you ready? Are you ready pra perder? Olha só O segredo é botar esse talento aqui, ó Que é o pesquisa de feitiço Conceda ao feitiço de ataque do golem vulcânico Porque depois se eu evoluir esse feitiço Eu consigo a minha baita habilidade especial, beleza? A qual vai mandar o bigodon pro famoso Beleleu Pera aí Eu vou usar agora o golem vulcânico Que é outra habilidade especial da... Da minha guardiona Da minha guardiana, na verdade Guardiana Guardiana Ó, pelo menos eu consegui derrotar Ai, caramba Sabe uma coisa que eu só notei agora? Pera aí, pera aí, pera aí Vai, vai, vai Que eu acho que quando eu uso um feitiço de dano em área Por exemplo, o Muro de Fogo O feitiço também acerta o meu herói Oxi, acho que não Será que não? Pelo menos deu a impressão Tá certo? Eu não sei se isso que eu falei tá certo Mas a gente vai descobrir com o tempo E a gente tá começando muito bem Caramba, ó, o bigodão Ó, a gente deu conta já de eliminar o herói dele E agora... Eita, cadê teu herói, ó Não vai trocar nada? Calma, não carregou ainda Tá nessa ainda? Tô nessa Pera aí então, calma aí Eu vou usar agora a teia de lava Que é mais ou menos um venenão De maneira que eu consiga eliminar o herói dele Aqui, ó Agora tá ferrado, meu parceiro Dá uma olhada nisso aqui, galera Agora eu vou mostrar pra vocês o poder do meu herói Tá certo? Ó, esse aqui é o meu herói tanque Bigodão Não fica chateado, tá? Calma aí, calma aí Não fica chateado, tá? Olha isso daí, velho Dá uma olhada Dá uma olhada nesse rapaz Agora eu tô com o taco também O meu ataque do gole vulcânico Injusto Agora tu tá muito ferrado, velho Agora tu tá muito ferrado E quando eu jogar a minha curandeira Não tem jeito A situação vai ficar muito feia pro teu lado Não tem jeito Beleza? É pra mim pagar mesmo o jantar Vai fazer o que? Mano, dá uma olhada nisso aqui Ele é muito da hora, velho É sério Esse herói vulcânico Ele é um absurdo É só tu compra a habilidade especial certa É que eu vi certinho Qual que era certo Eu comprei, entendeu? Meu Deus Não tem como referência aqui Não tem Para de chorar, Bigodão Para de chorar Já tava levando Já tava me dando três coroas Mano, esse herói é muito acalmado, velho Caraca Na boa Caramba E tipo, esse golem Olha a vida dele, não morre Não, esse golem é uma habilidade Que todo mundo que usa Ignite já tem É só comprar ela Ali na... Com a habilidade de talentos É uma torre que anda praticamente Já era Exatamente Quando eu digo que tem que comprar Não é comprar com dinheiro, tá bom? Tu compra dentro do jogo À medida que teu personagem evolui, beleza? Então agora o vídeo vai ficando por aqui, Bigodão Vai lá, tá? Mais tarde eu pago a janta, beleza? Vai pagar mesmo Me segue no Instagram ArrobaFlexpoir Que eu vou colocar lá pra vocês a janta Que ele vem pagar, beleza? E galera, o link pra baixar o jogo Pra galera que quiser O link tá na descrição Baixa lá Baixa o jogo O jogo é bom pra caramba Eu realmente gostei demais E pra galera que quiser entrar no meu clã Se eu entrar O nome é Team Flakes, beleza? Eu vou jogar um X1 com vocês Eu quero ver se vocês são bons mesmo, tá? Bigodão não deu pro gasto Valeu galera Abraço do Flakes e fui